Vai que nós vamos cantar, ele vai gravar nossa música Vai gravar o CD nosso Não é só assinar Vamos fazer um sol de amor Ah, o balanço Vento toca um Me lembrando O tempo vai com ele Anos, quantas anos, meus dias Dessa vida Patageira É certeza dos meus conceitos Minhas virtudes, meus defeitos Nada pode detê-los O tempo se vai A vida É sempre eu te encontrar Nos seus braços Não importa o tempo Só existe um momento de sonhar E sonhar O que está sempre à porta Quando estou com você Ele não pode Entrar O tempo se vai A vida É sempre eu te encontrar Não importa o tempo Não importa o tempo Não importa o tempo A aranha não pode encerrar, porque a vida eu devia te encontrar O sonho, o preço não pode encerrar